E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram, e quando o meu perfil bater mil seguidores, eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. Um dos destaques do Corinthians na última temporada, o volante Gabriel está no radar de outro grande clube da Série A para a disputa do restante da temporada. Segundo informações, Gabriel tem uma proposta oficial do Internacional, que será disposto a pagar cerca de 300 mil mensais. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou, e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se eu vou te passar, se eu olhar pro lado, senta, não tem o que falar, é, que de nós, quem sabe é nós, veste o capuz preto, preto e se lágrima... E aí E aí E aí